Olá meninas, olô meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante, o Ronaldo vai lá responder, vai dar coraçãozinho também. Gente, vou deixar aí de baixo também um link do meu Instagram, se vocês puderem me seguir lá, beleza? O Ronaldo ficaria muito feliz. Também abriu um segundo canal no YouTube, o link também está aí de baixo, se inscreva lá, beleza? Uau! Que dia maravilhoso, né gente? Ontem à tarde, já quase a noitinha, eu fazendo as minhas pesquisas na internet para ver quais seriam a próxima jogada da Graciele Lacerda, o que ela faria para fazer com que a gente desse umas gargalhadas naquela, e pronto, não foi muito difícil, realmente conseguiu o que eu estava procurando. A Graciele Lacerda, né? Está lá na fazenda, né? Na fazenda... Está lá na fazenda, né? Que ela usa lá, né? E vocês não vão acreditar nisso, meninas e meninos. O pessoal lá tomando cerveja, né? Curtindo a vida, e ela, coitada, né? Trabalhando, sentada lá, né? Pagando as contas, né? Pagando as contas. É tipo assim, enquanto a galera bebe lá, toma cervejinha, ela estava lá se sacrificando, pagando as contas. E eu vou mostrar esse vídeo para vocês, porque depois eu vou mostrar outro vídeo para vocês, onde a Asilu faz o maior deboche com a cara da Graciele Lacerda. Vocês não vão acreditar nisso. Vamos dar uma olhada primeiro no vídeo da Graciele. E aí, meninas, o que vocês acharam, né? É uma mulher responsável, né, gente? Trabalhando, pagando as contas, né? Que maravilha. Agora vamos ver a nossa querida debochada, né? Da Asilu. Olha só o que ela fez, gente. Tão concentrada essa mulher de negócios, meu Deus. Fazer conta, 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 conta. E aí, meninas, o que vocês acharam, né? A Asilu sempre aprontando das delas, né? Eu acredito, gente, que a Asilu faça isso realmente para dar umas gargalhadas, né? Porque ela sabe que fazendo isso, ela está irritando aquele povo lá da fazenda, né? Mas o que vocês acharam, meninas e meninos? Deixa aí nos comentários. Eu quero ver o que você... Eu achei super engraçado, tá? Deixa os seus comentários. Também não esqueça de deixar o teu like. Eu vou lá responder, vou dar coraçãozinho. Se inscreva lá no meu canal novo do YouTube. E, claro, não esqueça de me seguir também no Instagram. Tem fotos novas lá. Até o próximo vídeo.